Nas imagens divulgadas nas redes sociais, dá para ver o momento da chegada do corpo de bombeiros. O incêndio foi em um apartamento, que fica na rua José Capristrano de Souza, no bairro Vila Mello. Segundo os militares, o fogo atingiu um quarto e corria risco de se espalhar pela residência. Os militares conseguiram extinguir as chamas, mas repararam que havia trincas espalhadas pelo local. Por isso, a defesa civil e a perícia foram acionadas e interditaram o apartamento por precaução, para que, posteriormente, houvesse uma melhor avaliação do imóvel.